O que é a parada de sucesso? O que é a parada de sucesso? Agora, a Super Gasbrás, todo o botijão dela é banhado a ouro, né? Banhado a ouro, a cor de ouro, que é para você diferenciar o botijão da Super Gasbrás com outros botijões. Mais econômico, preço melhor, melhor atendimento com a Super Gasbrás. Super Gasbrás é o revendedor autorizado pelo telefone 3384-1923. E fica na rua, deixa eu ver aqui a rua, meu Deus do céu. Rua Inácio Nascimento Opaso, número 12, Santo Otônio, Guarujá, São Paulo. Eu falei da Super Gasbrás. Também engenharia e reforma. Reforma de piso, azulejo, telhado, granito, manta asfáltica. Tudo isso muito mais com engenharia e reforma. Do meu amigo Firminho, rua Leonidas Castilho Souza, número 500, o telefone é 996-22-1211. Com o nosso amigo Firminho. Também vou falar aqui do barracão do piso. Maior showroom de piso da Baixada Santista, viu? Isso é uma grande variedade, a pronta entrega para você. Estrada de Pernambuco, 2195, em frente ao Morro do Bil. Também a segurança do seu comércio está com a Nipan, viu? A Nipan oferece para você toda a estrutura para o AVCB do Bombeiro. Você vai lá, faz o orçamento, ele faz toda a estrutura e deixa tudo preparado para o AVCB do Bombeiro. Nipan, arroba nipan.com.br Abraço aí para o Rafael, também para o Paulo, Paulo Pai e Paulo Fiorotto, filho também, né? E a Casa do Norte do Alemão, Casa Carne Seca, Fava, Inhame, tudo isso e muito mais você encontra na Casa do Norte do meu amigo Alemão. Avenida Oswaldo Cruz, 916, em Vicente de Carvalho. E se você agora está só como delivery, né? Você faça o pedido pelo 99720-5281 e ele separa para você todas essas gostosuras. E quem está aqui junto comigo hoje, hoje nós preparamos duas entrevistas. É tipo assim, né? Ele de lá e eu de cá, né? Estou no estúdio da Guarutv e meu convidado hoje é doutor Lucas Suman. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso Guarujá, de toda a Baixa Santista. E na sequência nós vamos lá para Segipe, onde está meu amigo Danielzinho, o caceteiro do forró. Também fazer entrevista, cantar música, fazer uma grande coisa boa que acontece pelo nosso Nordeste. Muita saudade de lá do nosso Nordeste. Então, doutor Lucas Suman, eu acho que ele está na sua casa, né doutor Lucas? Boa tarde, doutor Lucas Suman. Travou a parede dele? Então, bacana. É assim, nós estamos ao vivo, ao vivo aqui pelo Facebook. Agradecer a todos vocês do Facebook. Sempre olhando aqui, curtindo o programa do Rodrigão da Parada. Então, deixa eu falar aqui da Jeves Brasil. Jeves Brasil, invista na segurança da sua casa. Comércio com Jeves Brasil, é segurança, eletrônica, monitoramento. Mando, mando o contato para ele aqui direto e reto. Para o doutor Lucas? Oi? Eu mando para você, né Fábio? Tá certo então, deixa eu mandar aqui o contato do doutor Lucas para o Fábio. Oi? Então, vamos tocar um clipe, vamos tocar um clipe, a gente já volta com muito mais para você. Sai daí não. Eu tenho uma vida boa, mas tá perreada que tá danada. Sei lá. Ai! Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Pra que tanto dinheiro sem o seu amor? Pra que tanto frio sem o seu calor? Pra que tanta mulher se você não tá aqui? Pra que chorar se é melhor sorrir? Pra que tantas estrelas brilhando no céu? Pra que tanta amargura se você é mel? Pra que tanta esperança se você não vem? Pra que tanta amargura se eu te quero bem? Eita vida boa, perreada. Ai! Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Pra que tanto dinheiro, sem o seu amor Pra que tanto frio, sem o seu calor Pra que tanta mulher, se você não tá aqui Pra que chorar, se é melhor sorrir Pra que tanta luz brilhando no céu Pra que tanta amor, se você é meu Pra que tanta esperança, se você não vem Pra que tanto olho, se eu te quero bem Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Com você eu tenho tudo, sem você não tem nada Zé de Chico, sucesso, grande sucesso por todo o Nordeste. Oferecimento, drogaria, Santo Antônio, medicamento, perfumaria, preço popular pra você. Avenida Alameda das Margaridas 295, no Santo Antônio, Guarujá, São Paulo. E lá e os despachante, com o meu amigo Edu 3395-7997. É só falar com o nosso amigo Edu. E delícia do Nick, jantinha com churrasco, agora pelo delivery também, tá bom? Até às 10 da noite, né? Faça seu pedido pelo telefone 98155-5390. Vamos falar, vamos chamar aqui o Dr. Lucas Suman. Dr. Lucas Suman, é ele. Agora sim, Rodrigão. Tá tudo bem? Pra mim é um prazer enorme, tá? Agora sim, tô te ouvindo bem, Rodrigão. Que bacana, prazer imenso é meu. Dr. Lucas, tu tá onde? Tá em casa? Tô em casa, Rodrigão. Tamo em casa aqui, no lockdown, né? Hoje, primeiro dia de lockdown, decretar a nossa cidade. Enquanto a gente não tá trabalhando com saúde, tem que ficar em casa, com a família. Isso é muito importante. Que bacana. Vamos falar um pouquinho de saúde, você que é o doutor do coração, especializado aí no coração das pessoas, de gente, né? Cuidar de gente é muito importante, muito especial, né? Então, vamos falar um pouquinho do que tá passando na nossa Baixada Santista, com esse lockdown aí, né? Que eu tava até brincando que o pessoal não sabe a frase, fica em casa, imagine lockdown, hein? É, não é fácil, Rodrigão. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no seu programa, estar em contato com o público nordestino, que valoriza muito o seu trabalho, e você, de forma muito bem, coloca a cultura muito bem amostrada aqui na nossa cidade, né? Pra nossa cidade, pra nossa região. Rodrigão, a gente tá vivendo tempos difíceis aqui, né? Eu vou tirar um pouquinho o áudio, porque tá dando um pouco de retorno, acaba tendo um pouquinho de dificuldade na concentração, mas eu tava vendo o seu clipe aí, que saudade que nos dá da época de festas, né? As pessoas dançando, abraçadas, aquela multidão, aquele povão e show. Você vê que a gente passa a valorizar as coisas simples da vida quando a gente perde, né? E uma dessas coisas é o calor humano, principalmente o povo brasileiro, sabe muito bem o que é isso. Então, essa dificuldade que a gente tá passando, o distanciamento social, com certeza tá levando muitas pessoas a adoecerem. Não é fácil, é um momento difícil que a gente tá passando, turbulento, mas devemos ser otimistas. A gente deve acreditar que tudo isso vai passar em algum momento. Se Deus quiser, com a população vacinada, a gente acredita que pelo menos dois terços da população vacinada, até o final do ano de 2021, a gente tenha sucesso no combate da pandemia. Enquanto isso, a gente deve fazer nossa parte. Enquanto não tá dentro do ambiente do trabalho, eu como médico profissional de saúde, dei plantão nessas últimas 24 horas, agora pela manhã tô descansando, e volto pro plantão na UTI geral do Hospital Santo Amaro, agora às 19 horas, e faço meu plantão noturno. Mas é importante deixar claro, Rodrigão, que muitas pessoas ainda assim desconfiam da gravidade da pandemia. A gente tá vivendo um momento muito delicado. As UTIs estão lotadas. Não só as UTIs SUS, COVID, assim como as UTIs convênio, que atendem COVID. Não só UTIs, né? UTIs e enfermarias. Pra população em geral, milhares de pessoas, principalmente as pessoas jovens, que ainda assim acham que é somente uma gripe, que pode passar ileso, e graças a Deus assim é com a maioria absoluta das pessoas que contraem COVID-19, por outro lado, uma minoria dos casos acaba evoluindo com gravidade dos sintomas, com falta de ar, com necessidade de respirador, com necessidade de suporte de oxigênio, e a gente tá vendo nesses últimos dias, principalmente nessa última semana, que os leitos estão se esgotando. Assim como na COVID, Rodrigão, as outras doenças continuam a acontecer. Não é interesse nosso querer colocar medo nas pessoas, mas a gente observa na nossa prática de rotina diária, a gravidade da situação, né? A dificuldade com leito hospitalar. Guarujá hoje tem a meta preconizada pela Organização Mundial da Saúde de um leito pra cada 10 mil habitantes. E mesmo com a quantidade de leito suficiente pra nossa população, ainda assim a gente tá enfrentando dificuldades. Como eu falei, tanto SUS e com vênome. E mais, as outras doenças continuam a aparecer. Além da pandemia do COVID, a gente tá tendo outra epidemia de dengue, chikungunya. Os politraumas continuam a chegar, os AVCs isquêmicos e hemorrágicos continuam a chegar, os pacientes infartados continuam a chegar, as sepsis, as pneumonia continuam a chegar. O que eu quero dizer com isso? Tanto a UTI geral, que é o ambiente que eu trabalho, quanto a UTI COVID, que são os pacientes diagnosticados com a doença COVID-19, estão super lotadas. Então, não adianta você, que pode até passar ileso por uma pequena gripe da COVID-19, mas se não tomar os devidos cuidados, se você querer sair de moto, eventualmente, pra rua e sofrer um acidente, meu amigo, tá lotado. Infelizmente, é difícil a gente dizer isso, mas é importante deixar claro que as UTIs estão cheias. Existe a possibilidade de não ter leito, principalmente nessa pandemia. É importante deixar claro, conscientizar as pessoas que a gente está chegando num nível de pandemia que, eventualmente, pode ser que faltem no Brasil. Não sei a nível de como é que está fora do país, mas a gente está vendo algumas notícias aí de ter dificuldade de medicações sedativas. Dificuldade de medicação sedativa significa dificuldade de manter o paciente entubado, em ventilação mecânica, ou seja, é risco pro paciente. É risco pras pessoas que precisam dessas medicações e não terem disponíveis, né? Seja porque houve o encarecimento, ou seja porque... ...medicações estão com dificuldade do seu acesso, né? Elas estão sendo esgotadas, que estão sendo nos últimos anos. Realmente, medicações sedativas, que é um... Enfim, é um momento crítico da sociedade pública no país e no mundo. É importante se passar, infelizmente, o lockdown. É para o bem de pessoas. Ou, infelizmente, a gente acaba pagando o preço, mas é um momento crítico que eu preciso respeitar, confiando que a gente vai passar dessa fase. O doutor Lucas, está me ouvindo bem? Não, vou de novo. Está te ouvindo bem? Me ouvindo bem? Tá. A entrevista com o doutor Lucas Tumano, falando um pouco do que é muito importante hoje nessa pandemia, de... Gente, eu nunca passei por uma situação dessa. Eu acho que meu pai, minha mãe nunca viu isso, né? Então, eu acho que esses 15 dias é muito importante a gente se prevenir. Se prevenir o máximo possível, né? Fábio, nós temos o retorno dele? Não. Então, tá bom. Então, deixa eu falar aqui da chamosa moda, a chamosa moda infantil e feminino. Nós estamos ao vivo, ao vivo, com essa entrevista. E hoje a gente está nos preparando, até mesmo dar meus parabéns para a equipe TV Guarujá, Guaru TV, o Fábio. Hoje nós estamos só nós três aqui, a nossa Edione, que é a diretora, e também o Fábio, que está no estúdio. Nós estamos aqui tudo, um de cada separado do outro. Estamos no estúdio da TV Guarujá, sem convidado, fazendo essa entrevista, vídeo de longa distância, né? Doutor Lucas, está me ouvindo? Agora sim. Está legal. É, 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 nossa internet. Está tendo um pouquinho de retorno, é, está tendo um pouquinho de retorno. Eu acho que eu preciso tirar, se conseguir diminuir o retorno aí, me ajuda. Diminuir, tu entendeu, Fábio? Entendeu, bacana. Então, vamos fazer o seguinte, ô doutor Lucas, a gente vê, a gente vê o corre do prefeito, doutor Walter, incansavelmente, na luta contra, contra toda essa pandemia, não só o coronavírus, como a dengue, e tudo isso que você falou. É, e eu vi hoje também, hoje, se me recordo, foi ontem, que ele está, mais 50 leitos, está voltando a, o hospital de campanha também, com mais 50 leitos. Fala um pouquinho pra nós. Rodrigo, foram adquiridos, na qualidade, mais 50 leitos do hospital de campanha, são leitos de enfermaria, que vão ali no, no, no jardim, se eu não me engano, é... Jardim Progresso, Jardim Progresso, lá em Vicente Carvalho, são esses leitos que vão, vão estar à disposição das pessoas, da cidade do Guarujá, para conseguir suprir um pouco da demanda. Os números foram muito aumentados, nesses últimos dias, e acabou congestionando, seja na semi, na semi-intensiva, do hospital Santa Mária e o Teicovite. Então, com certeza, mais 50 leitos a desafogar e dar um pouquinho de assistência à saúde para aquelas pessoas que estão precisando de um suporte de oxigênio. Lembrar, Rodrigão, muitas pessoas têm me perguntado a respeito do tratamento precoce. A gente sabe que a Covid-19, é importante deixar claro, como médico aqui, apesar de muitas divergências, não existe o tratamento precoce. Eu sigo a linha da medicina baseada em evidências, o tratamento clínico é de suporte, suporte médico, alívio sintomático, forneço oxigênio de cabeça, coriza, congestão nasal, dipirona, paracetamal, soro, fisiol, medidas sintomáticas que aliviam os sintomas. Para casos graves, eventualmente, pode ter alguma terapia, como anticoagulante ou corticoides, que tem algumas evidências científicas que possuem até algum benefício em literatura médica. Mas o tratamento inicial deve ser repouso, hidratação, medicações sintomáticas, alívio com medicações para passar os sintomas. E a gente precisa ter o suporte de saúde quando se é necessário. O oxímetro de pulso, aquele aparelho que você... Nesse momento que é importante buscar auxílio hospitalar, eventual necessidade de suporte complementar de oxigênio. É para isso que a gente está trabalhando para aumentar a disponibilidade de leitos. e a disponibilidade de leitos inclui oferta de oxigênio para as pessoas que viam a necessidade... que evoluem de forma grave da Covid. É. A internet está travando um pouquinho. Eu não sei a posição que ele trata lá também, né, Fábio? Será que é do celular dele? Pode ser. Mas tudo bem. Deixa eu fazer uma última perguntinha para ele, Fábio. Doutor Lucas, também a prefeitura... Dá certo? Oi? Pode continuar. Doutor Lucas, a prefeitura de Guarujá, através do prefeito doutor Walter Suman, também está entrando no consórcio para adquirir aí 70 mil vacinas. Explica um pouquinho para a população, que a gente compartilha, eu sempre compartilho as coisas do doutor Walter, principalmente voltado para a saúde, que eu acho muito importante, e as pessoas ficam nos perguntando, dá uma resposta para essa população. Boa, Rodrigão. Aqui no Guarujá, está havendo um consórcio metropolitano aqui, com os nove municípios da Baixada Santista, para aquisição de mais 70 mil doses de vacina contra a Covid-19. Salvo engano, as vacinas que estão sendo adquiridas são da Sputnik. Salvo engano, Rodrigão. Mas é uma vacina russa que teve a sua liberação recente agora para ser utilizada, e esse consórcio metropolitano está lutando para aquisição, além das doses que estão sendo destinadas pelo governo federal, na compra de mais doses. É importante que se tome a vacina. independentemente de qual vacina seja ela, aquela que foi aprovada pela Anvisa, que tem seu registro, seja emergencial ou definitivo aqui no Brasil, é importante deixar claro como médico, orientar que as pessoas tomem a vacina. Somente a vacina é capaz de nos tirar dessa situação de pandemia e de lockdown. Então, pelo menos dois terços da população devem estar vacinadas para a gente sair. Então, colabore. Se o senhor ou a senhora chegou a sua vez de ser vacinado, aqui no Guarujá nós estamos fazendo a vacinação de pessoas acima de 70 anos. E em breve estaremos vacinando acima de 65 e por aí nós vamos abaixando a idade. Então, é muito importante que a vacina que for disponibilizada, que ela seja recebida pelas pessoas aqui da cidade. É importante deixar clara outra coisa. Muitas pessoas questionam por que os idosos primeiro, Rodrigão? Sabe por que os idosos devem receber a vacina primeiro? É porque, Rodrigão, esses pacientes, esse grupo de faixa etária, são os grupos que podem evoluir de forma mais grave na apresentação da Covid-19. Então, para evitar com que idosos venham a congestionar os leitos de UTI, eles devem realmente ser a prioridade na vacinação. Não é porque eles já viveram mais, nem por nenhum outro motivo. é porque eles podem sim evoluir com formas mais graves e necessitar de internações para lá. Então, por isso a preferência. Jovens, graças a Deus, apesar de termos notícias que existem muitos jovens que evoluem grave, até óbvios de jovens, por isso a importância de reforçar os cuidados de saúde individual, mas, graças a Deus, a população de menor risco. Então, à medida que a gente for tendo vacinas disponíveis, essas vacinas vão sendo disponibilizadas para o público mais idoso, até o mais jovem. Que bacana! Muito bom, doutor Lucas! Doutor Lucas, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? A mamãe está fazendo ele tentar dormir agora. Está difícil, hein? Dentro de casa, o menino é uma espuleta, não para aqui. Mas é importante estar com saúde, né? Isso é bom. Com certeza. Quantos meses? Vai fazer 11 meses agora em... Nós estamos em março, em abril vai fazer 11 meses. Já já vai fazer festinha de um ano aqui, se a pandemia permitir, né? Não, vai... Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, com muita fé em Deus, que tudo isso logo, logo vai passar. Saudade de abraçar minha gente, meus amigos, curtir meus forrós, ver minhas festas de vaquejada, minhas festas nordestinas. Muita saudade desse povo, que a gente só vê, só via o WhatsApp, né? Só via celular, só... Não dá para abraçar, mas com fé em Deus, vai dar certo. Doutor Lucas, deixa a sua mensagem final aí para a nossa população, do nosso Guarujá, Baixada Santista, que também assiste muito o meu programa, através dos músicos, cantores, compositores dessa... dessa Baixada Santista, que somos muito ricos nessa cultura também. Legal, Rodrigão. Eu queria estar presente aí do seu lado, gravando esse programa. A gente sabe que é muito mais confortável estar do seu lado aí, batendo um papo, é mais natural, né? A conversa flui mais natural, mas a gente entende o momento, e enquanto isso, a gente vai fazendo o programa à distância. A gente deve ser otimista, Rodrigão, dizer para o seu público, para o público nordestino, e a gente precisa ser otimista e crer que há uma fase da nossa vida e que essa fase vai passar. A gente precisa manter os controles, eu sei que não é fácil, muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, principalmente relacionados à crise econômica, mas é o momento de saúde, de preservar a saúde. Saúde não tem preço, mas tem custo, os custos são elevados, apesar dos custos elevados, o governo municipal, o Estado e a Federação têm feito o possível para dar assistência à saúde a todos aqueles que venham precisar de atendimento. É um desafio para todos que estão ocupando cargo de gestão pública nesse momento, mas é uma fase, acredito que vai passar. Agradecer a você pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando do seu programa, um abraço a todo o público nordestino que nos assiste, principalmente os moradores de Guarujá e Vicente Carvalho, e eu me coloco à disposição, deixar meu contato aqui no Instagram, LucasSumã89, eventualmente eu posto alguns assuntos relacionados à saúde lá, e o meu Facebook para aqueles que quiserem me adicionar como amigo, LucasMotaSumã, é o meu Facebook, Rodrigão. Muito obrigado, doutor LucasSumã, fique com Deus, Deus abençoe a sua trajetória, a sua caminhada, que você continue cuidando dessa gente que precisa muito desse pessoal, de frente, da linha de frente que está ajudando nossa população sem olhar quem é fazer o bem sem olhar quem. Deus te abençoe e você e sua família, tá bom, doutor Lucas? E obrigado pela sua participação aqui no programa do Rodrigo da Parada. Amém, todos nós, um forte abraço, Rodrigão, bom trabalho, até breve. Valeu, é ele. Voltando para o nosso... Ô, Fábio, enquanto a gente se organiza aqui, a gente também temos um convidado daqui a pouco, que é o Danielzinho, que está lá em Segipe. a gente vai bater um papo com ele também, falar de forró, de vaquejada, de festas. As festas só na lembrança, né? Mas vamos falar um pouquinho e cantar música também, ver qual é o... Ele que era da banda Quarto de Milha, né? De lado do Nordeste. E também vai estar junto com a gente daqui a pouco aqui. Solta o clipe aí, Fábio. É ele? É ele? Já tive tudo na vida De causar recordações Mas só uma dessas coisas Foi minha grande paixão Não foi carro nem mulher Foi o cavalo campeão Não foi carro nem mulher Foi o cavalo campeão Campeão era um cavalo Ligeiro, veloz e rápido Era bom de boi na pista E também dentro do mar Se o boi fizesse carreira Caia por cima do rato Se o boi fizesse carreira Caia por cima do rato Campeava dia e noite Nunca se enfadou Pois trazia o gado todo Do cerrado ao matador Na festa de vaquejada Ganhou prêmio de valor Na festa de vaquejada Ganhou prêmio de valor Se o boi voltasse da porteira Campeão não perdoava Pisava fundo no chão Que suas patentes errava Antes de sair do bade Campeão lhe derrubava Antes de sair do bade Campeão lhe derrubava O seu dono era o homem Respeitado que fazia Pegava a boi na campina E também na paularia Estou falando do homem Do baqueiro Zacarias Estou falando do homem Do baqueiro Zacarias Campeão Campeão deixou saudade Por onde ele passou São Domingos e Valente Santa Luz e Capa em Grosso O gado lhe respeitava O que ele sempre domou O gado lhe respeitava O que ele sempre domou Campeão era um cavalo Que amava o que fazia Nunca caiu num buraco Se lhe chama, se lhe ria Pega a boi nas vaquejadas No cerrado, mata a fria Pega a boi nas vaquejadas No cerrado, mata a fria Toda raça deste mundo Tem que ter um ganhador O cavalo campeão Ele tinha um domador Ele era os Zacarias O baqueiro vencedor Ele era os Zacarias O baqueiro vencedor O cavalo campeão Nos trouxe muita alegria Hoje só resta saudade De tudo que ele fazia O cavalo campeão E o baqueiro Zacarias O cavalo campeão E o baqueiro Zacarias Zacarias hoje está velho Tem 64 anos Hoje está velho e cansado Não está mais enxergando As lágrimas descem do rosto A saudade lhe matando As lágrimas descem do rosto A saudade lhe matando Parabéns grande vaqueiro Pela contribuição Pelos prêmios que ganhou Em todo esse maranhão Eu falei de Zacarias E o cavalo campeão Eu falei de Zacarias E o cavalo campeão Oh, 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 oh Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com sessenta e nove anos faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado Campeiei sessenta anos brincando de mudar fora Quem já foi eu do passado e quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto me mata antes da hora E essa saudade que eu sinto me mata antes da hora Já saí pra todas as festas, hoje não posso sair Bebi muitas pinga-boa, andei em noite sem cair E hoje eu só vejo remédio sem poder mais se engolir Hoje eu só vejo remédio sem poder mais se engolir Só luzando de saudade dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder guardiã Pra recordar das carreiras que eu já dei montado o mel Pra recordar das carreiras que eu já dei montado o mel Adeus, porteiro e cancela, estrimaria e bebida Adeus, currais, adeus, tempo cercado, bate e corrida Mas se Deus ainda me desce, faz alguns anos de vida Mas se Deus ainda me desce, faz alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações Adeus, queridos, vaqueiros, colegas do meu sertão Fique brincando por mim, nas festas de apartações Fique brincando por mim, nas festas de apartações Adeus, rebanho de gado, que engordei com capim Concedei com tanto gosto e hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá por mim O adeus é meu cavalo, lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar, também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega a boa e montado nele Pra ninguém ver outro homem, pega a boa e montado nele Adeus, meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa, rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro Bota a velha em minha mão e me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança a última adeus de um vaqueiro Receba como lembrança a última adeus de um vaqueiro Receba como lembrança a última adeus de um vaqueiro Eita, nossa senhora, coisa linda, maravilhosa É cantar, vaquejada Aqui no... na TV Guarujá, GuaruTV é uma mistura que deu certo Quero dar os parabéns aqui pra equipe TV Guarujá Sempre evoluindo, que bacana Fábio, parabéns aí, Edione, Rodrigo Toda a equipe aí da GuaruTV, né? Sempre evoluindo E falar aqui da chamosa moda, moda infantil e feminino Avenida na Rua Francisco Alves, número 50 Ao lado da Amazonense Também é restaurante e... Restaurante e churrascaria do Cowboy Também o Cowboy lá também está com delivery Se você entrar no Instagram, nas redes sociais Rancho do Cowboy, Avenida Dom Pedro, 1995 Lá na Enciada E Nova Aliança Construção Nova Aliança Construção especializada em piso de concreto polido Galpão, quadra poliesportiva Calçadas, sarrafiamento De laje em geral O telefone do meu amigo aqui é 99766-3593 É o Beto, tá bom? Nova Aliança Construção especializada em piso de concreto Lustre MC Decorando Lustre MC Decorando Decora sua casa, seu comércio, sua loja Tudo isso e muito mais Também tem ventilador E tem também o instalador de ventilador também Tudo isso e muito mais com a nossa amiga Cidinha Avenida Dom Pedro, 1426 Em frente ao Bradesco E vou falar aqui da Ondonto Company Ondonto Company, a pioneira na solução do seu sorriso Deputente 100% seguro 100% limpo E 100% maravilhoso Ondonto Company, 4 endereços para melhor ler a TD E a rua Montenegro, 169 Centro do Guarujá Só para lembrar você, você vai nas redes sociais também O Doutor Company 4 unidades Faça uma avaliação com o Doutor Company E tendas mais fábrica e aluguel de tenda Com meu amigo Arnildo Arnildo 97402-5452 Do meu amigo Arnildo JN Madeiras e Ferragem Você que é curioso, você que é profissional de marcenaria Então a JN Madeira Oferece a melhor qualidade em madeira E tudo isso muito mais para você Avenida Demar de Barros 1136 Loja 1 A loja 2 na Marginal Avenida Marginal Rodovia Rio Santos Quilômetro 217 Chacra Vista Linda Em Bertioga E Potiguar Revestimento Potiguar Revestimento Porcelanato a pronta entrega para você Também está atendendo em delivery, tá bom? Avenida Lídio Matiz Correia 20710 Trevo da Vila Zilda Fábio, temos novidade? Clipe Então solte mais um clipe aí para nós E vamos ver se a gente volta com o Danielzinho Direto de Segipe Mulher e grata E fingida Não ignora eu Todo mal Já vem do céu Segui-se Com sorriso Me deixando alucinado Meus sofrimentos Já faz a Mulher por tua casa Embriaga Eu percebo Que algum de meus camaradas Me perguntam por que meu Vai cair pela calzada Eu ergo a cabeça de Respondo para os meus amigos Eu não bebo Vai dar Devo para me esclarecer O meu mar vai esquecer De quem me fez falsificar Toda a minha desventura O amor que não me ama Nesse cargo de amargura O meu coração reclamou O que mais me tem É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Nesse cargo de amargura Nesse cargo de amargura Na gaiola da saudade A minha família comenta Por que eu não vou ver te rir Minha mãe chora na mãe Papai vive e está de ser Minha mãe vem me reclamando Eu vejo o papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto Pai a deprar E pede por todos os anos Pra eu deixar libertar Foi quando passa a cego dia Por onde a deus A sua azul garantia Juro que não eu há Quando eu vejo o namorado Se enganando de braço lá Com aquilo me comor A saudade se ela vem Pega o lambra de meu banho Faço uma e vou beber de novo Minha vida é nova e vi Por causa dessa mulher As cemulas vão na vida Até quando deus quiser Quando vai a noite acender Eu tenho a cabeça dizendo Pendo um fio A dor E você que vem do lambra Pega lembrança de alguém De quem já foi o meu grande amor O triste de quem se apaixona Quando eu me apaixonei Foi por causa dessa dona E eu me da engenharia Muitas vezes estou bebendo E a mãe chega dizendo Vá pra casa, filha, mãe Eu saio nas ruas, tô mal Ouvindo porra, trá, gritar Eu não quero apaixonar Eu saio nas ruas, tô mal Ouvindo porra, trá, gritar Quasei que eu apaixonar Se bora de volta Com a nossa programação aqui Na TV Guarujá e Guarutv Estamos aí com o meu amigo Danielzinho, caceteiro do forró Direto de Segipe Olha sim, cabrô Estamos aí, Danielzinho Gente boa Fala aí, meu parceiro Rodrigão, caceteiro ré Como é que você tá, moço? Estou bem, graças a Deus E aí, como é que tá? Você tá onde? Tá em Segipe? Tá na Bahia? Onde você tá? Aqui em Segipe Aqui na casa do nosso parceiro aqui O nosso tecladista aqui O André Certo Vamos sacar pra ele dar um apoio pra gente aqui E ao lado do meu irmão, Edivaldo aqui Bacana Tudo caceteiro Tudo caceteiro Em que cidade que você tá aí? Tu tá ali no povoado, sítio ou cidade? Estamos aqui no povoado Cruz da Donzela, Segipe Como é que é o nome? Cruz da Donzela Malhada dos Bois, Segipe Cá bacana, bacana É... Próximo de que cidade aí? A cidade é Malhada dos Bois Fica próximo a Apropriar Fica entre Apropriar É, mais perto de Apropriar Do que de Aracaju Que bacana É... Eu sempre fazia feira aí em Apropriar Eu sou de Porto Real do Colégio Entendeu? Eu sou de Porto Real do Colégio Do lado de Apropriar Qual é a sua cidade? Eu, eu nasci em Porto Real do Colégio Aí do ladinho de Apropriar Colégio aqui pertinho, rapaz É, do lado Colégio aqui pertinho Caceteiro Vamos tocar um forró aí Vamos tocar uma vaquejada aí Uma atuada Alguma coisa que você Tem pra oferecer aí No programa do Rodrigão Pra gente não perder tempo Que é via internet aí Vamos embora É... Tá cortando Vamos tocar um forrózinho? Tamo, tamo vivo Pode tocar um forró aí Caiu não, né? Eu encontrei a minha avó Querida dentro do sertão No meio do mato Nós pegamos de boi Comida sempre vai Pijão com arroz Não tenho muito Que me preocupar Só em pegar o primeiro lugar Faculdade pra depois Minha vida agora é puxar boi Nunca pensei que fosse assim Se fosse diferente Seria ruim Eu cheio da faculdade Pra depois Minha vida agora é puxar boi Nunca pensei que fosse assim Se fosse diferente Seria ruim Foi criado na cidade Pra virar doutor Mas de repente Algo me mudou Eu encontrei a minha vocação Perdida dentro do sertão Perdida dentro do sertão No meio do mato Nós pegamos de boi Comida sempre vai Pijão com arroz Não tenho muito Que me preocupar Só em pegar o primeiro lugar Eu cheio da faculdade Eu cheio da faculdade Pra depois Minha vida agora é puxar boi Nunca pensei que fosse assim Se fosse diferente Seria ruim Eu cheio da faculdade Pra depois Minha vida agora é puxar boi Nunca pensei que fosse assim Se fosse diferente Seria ruim Muito bom Bom, bom Bom sucesso Ô caceteiro 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 Danielzinho Satisfação demais Ter você aqui no meu programa Mais uma vez Saudade de De estar aí pelo mundo afora Eu que estive aí Itapuranga da ajuda Que você fez Na cavalgada Junto com os decolados Sucesso demais Pra você E me fala Um pouquinho Como é que está Nosso estado de Sergipe Como é que está Nosso nordeste É isso aí Rodrigão Foi um prazer Receber você aqui Nosso estado Quando você teve Lá em Itapuranga Bem lembrado aí O nosso nordeste Eu digo Infelizmente Não é diferente Dos outros estados Também Aqui no nosso Sergipe Está muito Muito triste Principalmente Para a gente Que vive da música Esse momento Está um momento Muito complicado Né A gente só vê Gente reclamando Pessoas Pessoas morrendo Artistas morrendo também Né Por conta desse Desse problema Do coronavírus E infelizmente Ninguém sabe Quando é que a gente Volta a trocar É A gente até queria Fazer um apelo Para as autoridades Pessoas Para dar alguma saída Alguma coisa Que pudesse nos ajudar Né Porque está muito Complicada a nossa situação Já está passando De um ano Um ano e pouco Já sem trabalhar Sem fazer nada É isso aí Danielzinho Eu acho que Pedir mais força Também para Deus Porque é o nosso pai E E acreditar Que isso daí Vai passar Logo logo A gente está torcendo Demais que isso daí Passe rápido Né E a nossa solução É a vacina Né Está chegando Está chegando vacina Aí no Nordeste O Danielzinho Não deixou ali o rio É Assim está Como é que está O quadro das vacinas Aí pela nossa região Aí do Nordeste Egipto Alagoas Tu tem ideia Também está chegando aí Está cortando muito Rodrigão Está cortando Se não está ruim Vamos fazer o seguinte Canta um sucesso aí Para a gente finalizar Com chave de ouro Para mim é satisfatório É que a internet Hoje Não é em qualquer lugar Que pega bem Então Toca o sucesso aí Vamos para a música Qual é o novo sucesso Do Danielzinho Tem um novo sucesso Do Danielzinho Tem sim Amigão Deixar um abraço aí Para todos Que estão nos assistindo Obrigado pelo carinho E a você também Que recebeu o super Bem quando a gente Estou vendo o seu programa Ao vivo Mais uma vez Mais uma vez Recebendo aqui Hoje não foi muito Programado Assim Na hora Mas eu estava A gente vai arrumar Uma internet Bem melhor Para a gente Encaixar direitinho Está certo? Certinho Vamos lá Música 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 Ela me disse assim Meu filho Você é jovem Bonito E agora Está solteiro Aproveite a juventude Que passa ligeiro Sem parar Hoje é normal E se prepara Por viver Estou solteiro Estou largado Foi a bola Quem mandou Eu estou solteiro Está show Estou livre Foi a bola Quem mandou Estou solteiro Estou largado Foi a bola Quem mandou Eu estou solteiro Está show Estou livre Desimpedido Foi a bola Quem mandou Agora a bola Está parada Música 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 Sucesso Danielzinho Satisfação demais A gente temos A gente tem 5 minutinhos Para a gente finalizar o programa 3 3 minutos Então a gente vai finalizar Danielzinho A gente vai deixar passar tudo isso Com fé em Deus vai estar tudo certo Quando você vier para São Paulo Não se esqueça de passar aqui no programa do Rodrigo da Parada Para fazer uma Traga o sofaneiro para a gente fazer um ao vivo Bem bacana aqui Tá bom Você é a gente da gente Então finaliza aí com a toada Uma toada Falando em nome dos Desse povo nordestino Que tem por todo o Brasil Que são do nordeste e vive São Paulo Guarujá e todo o Brasil Se bora E fique com Deus E até o próximo programa Se Deus quiser Daqui a pouco eu falo com você Via Telefone Ô, Ligão Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo Vou cantar aqui o trechinho da toada Mas meu irmão é de Valdo Deixar um abraço bem especial para vocês aí Valeu? Valeu Foi isso E a rua Que mundo é esse meu irmão Que não consigo entender No tempo de antigamente Era tudo diferente Que o próprio pai da gente Nos dava educação Hoje tá tudo mudado Meninos mal educado E o próprio pai é barrado Pra usar o cinturão Que mundo é esse meu irmão Que não consigo entender No tempo do meu avô Muitos filhos ele criou Todos ele educou Mesmo sem ser estudado Hoje o casal tem dois filhos Não cria com o mesmo brilho E quando ele sai do brilho Os pais se sentem culpados Que mundo é esse meu irmão Que eu não consigo entender Lembro do tempo de outrora Se eu briga-se na escola A régua e a palmatória Servia de educação Cujo é professor surrado Mas mal educado Pelos pais são acolhados E ainda não razão Que mundo é esse meu irmão Que eu não consigo entender Eu lembro que no passado Um casal apaixonado Vivia sempre abraçado Na mais perfeita união Cujo casal do presente Namora tão diferente Sentado o outro na frente Bom